Oi, eu sou o Brancoala, vou mandar um cover aqui pra vocês Na moral, na humildade, tá ligado? Da música Vida de Zumbi do Cauê Moura, mano Espero que vocês gostem Ela é mais ou menos assim, ó Vida de Zumbi Vagando sem rumo em decomposição Vida de Zumbi O recheio do seu crânio é minha alimentação Vida de Zumbi Compenso com a fúria minha falta de destreza Vida de Zumbi Comendo sua família e você de sobremesa Me arrasto descalço em busca de vingança Vagando pela terra sem nenhuma esperança Da tumba pro asfalto, da vida pra desgraça O sangue é minha lei, o ser humano minha caça Sedento, brutal, um monstro violento Buscando sua morte a cada mero movimento A origem da desgraça nunca será revelada Um amaldiçoado que não morre nem acaba Vontade controlável, impulso demoníaco Quero sua carne com a vontade de um maníaco Sem segregação, não tenho preconceito Devoro criancinha, velho, gordo, branco e preto Vagarosamente dominando a região Descontroladamente propagando a infestação Fuge enquanto pode, não adianta resistir Mundo dominado, apocalipse e zumbi Vida de Zumbi Vagando sem rumo, em decomposição Vida de Zumbi O recheio do seu crânio é minha alimentação Vida de Zumbi Compenso com a fúria minha falta de destreza Vida de Zumbi Comendo sua família e você de sobremesa O cheiro de carne putrefata é horrível O gosto do seu sangue para mim é desprezível Comendo suas vísceras de forma incontrolável Eu faço o inferno parecer bem agradável Seus entes queridos já foram transformados Agora inimigos, seres esfomeados E assim nós atingimos a melhor parte do drama Um tiro de revolver na cabeça de quem ama Sozinho num abrigo é o fim da esperança Você já não aguenta muito mais essa matança A fuga é sem rumo até que finalmente Um beco sem saída o seu fim é iminente E tudo que preciso é de um simples arranhão As dores começaram morto vivo em criação Perdendo os sentidos, deixando desistir A sua humanidade deu lugar para um zumbi Vida de Zumbi Vagando sem rumo em decomposição Vida de Zumbi O recheio do seu crânio é minha alimentação Vida de Zumbi Compenso com a fúria minha falta de destreza Vida de Zumbi Comendo sua família e você de sobremesa A vida de Zumbi não é fácil não, viu mano? Tá ligado? Altas correria aí atrás de cérebro Tauê Moura, Brancoala, é nóis Gostou do vídeo? Dá joinha Gostou do vídeo? Favorita? Uhum Yeah Uhum Yeah Tchau.